A equipe de Santa Fé Online fala agora com o engenheiro agrônomo Maurício Rotundo, chefe da sessão técnica de inspetoria de defesa agropecuária. Maurício, nos fala um pouco mais, quando começou o período de vacinação da febre afetosa em Santa Fé do Sul? Olá, eu queria falar com todos os pecuaristas que o período de vacinação, a campanha de vacinação de febre afetosa iniciou no último dia 1º e vai até o dia 31 de maio. Devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos de 0 até 24 meses de idade. Lembrando que a declaração dessa vacina pode ser feita até o dia 7 de junho, mediante formulário específico, pode ser obtido junto às unidades de defesa agropecuária, no caso da agricultura e no site da defesa agropecuária, www.cda.sp.gov.br. Maurício, em questão aos pecuaristas, quem não estiver vacinando os seus animais, o que poderá acontecer? Quero lembrar que os pecuaristas que não vacinarem os animais dentro do período de campanha, eles serão procurados pela defesa do pecuário do Estado e a vacinação será autorizada fora do período de campanha e será assistida pela defesa do pecuário. Então, todo pecuarista vai vacinar o seu rebanho. Só que se ele vacinar fora do período, ele vai só comprar essa vacina com autorização da defesa, essa vacinação vai ser fiscalizada e auditada pela defesa do pecuário e ele já vai receber o alto de infração. Hoje, o valor é de aproximadamente R$ 85,00 por animal não vacinado, dentro do período de campanha de vacinação. Só queria salientar que é muito importante todo pecuarista vacinar o seu grado porque um rebanho saudável abre o mercado. Então, hoje o Estado de São Paulo é responsável por 40% da exportação de carne do Brasil e estamos aí há quase uma década e meia sem casos de febre afetosa. E se surgir um novo caso de febre afetosa no Estado, ninguém ganha. Primeiro que vai fechar as portas com mercados internacionais e o valor que o pecuarista vai receber pela rouba de carne com certeza vai diminuir. Então, é de extrema importância a vacinação e garantiu a sanidade do nosso rebanho.